Dia 2 de janeiro de 1942, carta para a Mauri Gurgel Valente. Alô, bem? Tudo tão poético. Uma chuva enorme me esperando na estação, um carro descoberto para me conduzir à fazenda, guiado por um belo negro e dois cavalos, uma capa grossíssima cheirando a cavalo para cobrir a jovem viajante e os solavancos. E a sensação de perigo? Quase nenhum, infelizmente, ao atravessar o riozinho. Por um triz, uma aventura. Faltou justamente o carro virar e a donzela cair desmaiada sobre a terra, os louros, cabelos misturados à lama. Mal consigo disfarçar a impaciência. Essa é a verdade. É preciso sempre desconfiar quando assumo esse sorridente ar infeliz. Como vai, benzinho? Como vão tuas mãos? Escreva-me bem. Quando se trata de apaziguar os outros, transformo-me subitamente numa fonte de serenidade. E eu mesma bebo dessa fonte. Estou sendo literária? Juro. Faço o possível para mergulhar bem fundo dentro de mim e retirar belas coisas simples. Ratinho curioso? Perdoe-me esta carta desconexa e insegura. Além disso, prometo escrever a máquina da próxima vez. Receba um grande abraço meu. Clarice. PS, estou com saudades de você. Fazenda Vila Rica, Avelar, Estado do Rio. Avelar, Estado do Rio. Amém. 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 Obrigado.